Já passando aqui pra desejar uma excelente noite a todos Pessoal, o vídeo de hoje vai ser muito, muito top Já vou pedindo pra vocês deixarem o like pra compartilhar Não esquece de ativar o sininho pra tá recebendo as notificações aqui do canal, fechou? Então do jeitinho que vocês gostam, sem enrolação e direto aí pro vídeo Então bora chamar essas meninas Larinha! Oi! Paula! Desce, surpresa! Falei que ia ter uma surpresa, vai ter uma surpresa Desce, 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 desce Desliga o computador que tá chovendo Ai, Paula, desce o computador Espera, Paulinha, tá muito afobada É, porque me espera na sua casa Olha só O que que é? Os meninos só voltam de manhã, né? Umas quatro e meia, cinco horas Eu acho que é por aí É, por aí Ó, se for pra trancar mais de novo, você nem me chama mais que eu vou voltar a terminar meu bagulho lá Não, não é Então é o seguinte, vem ver, pedi pra vocês ficarem lá em cima Vem, eu tô de costa Ó, pessoal, tá chovendo Tá mó chuva aqui em Londrina Ó, peram aí, não olhem E eu quis preparar essa surpresa porque tão uma noite legal, tão uma noite gostosa Já entrando aí pra madrugada E olha só a chuvinha nessa madrugada Não entram ainda, não abrem a porta Ó, eu tô com medo Porque você não tem coisa nenhuma Ah, pior que hoje eu tô de boa Hoje Só hoje? É o certo, depois de tudo que eu já sofri Meninas, adivinha o que que é? Trolagem Não, não é Fiquem tranquila Ah, eu tô achando que ela vai zoar a gente Vai, rapidão É bicho É bicho? Não, não é bicho É surpresa É uma surpresa boa Ah, boa? É um bicho de estimação novo? Não, é de noite Não é bicho? Já na madrugada É um jantar à luz de velas Ah, fiada, mãe Certei? Resolvi fazer um piquenique noturno com vocês Ó Ó Quer agradar umas gostosonas dessas, ó Isso aí, me deu um vácuo, hein? Se você quer agradar uma mulher desse, tamanhozão Ó, dois metros de altura cada Vocês preparam a coisa de comer Vambora? Toda mulher gosta de coisa de comer Bom, e eu sou a rainha, né? De comer Entre flores Um buquê de flores Eu vou no chocolate Chocolate, eu vou no chocolate Eu também vou É, um buquê de chocolate Não, vocês estão exagerando Vem, meninas Vem, vem, vem Madrugadona, chuvinha Ó, mas eu vou falar a verdade Tá um clima bem assustador aqui Você gosta de uma chuvinha? Eu não gosto Você gosta de uma chuvinha? Adoro chuvinha Então vem Fecha o olho Fecha, fecha, fecha Vem vindo Vem, confia Confia Ah, mas eu vou pôr o olho no olho Não, porque eu vou cair Não, pode vir reto Vem lá Vai, tá bom Vem, vem Ah, a Paula já abriu o olho Posso abrir? Ah, eu tô curiosa Vem Tem soarela e queijo Tem frutas Tem mais pão Tem chips Eu comprei Olha o que eu comprei Que você adora Eu adoro essa maionese Eu como puro isso aqui Puro É verdade Tive que comprar Dessa marca Porque ela ama Nossa, já me ganhou Da outra marca Ai, adoro, adoro Gostou? Nossa, valeu a pena Essa pizza vai ficar boa, hein? Então vamos lá Vamos comer Vamos começar? Mas por que tá tão escuro assim? Porque é noturno Eu quis fazer algo noturno gostoso Vamos lá? Vamos Vamos Cada um sentando no seu feixe aí Vamos embora Tá, vamos lá Bora Pessoal, então, ó Como prometido Serve aí pra nós Ó Vocês gostaram dessa surpresa? Adorei Eu já soquei ketchup aqui no meio Nossa Eu falei pra ela Que ela adora isso daí Nossa I love you Olha, doida Gente, mal doida E essa chuvinha Vou te contar, hein? Mas eu tô com um pouco de medo aqui Não tô me sentindo confortável, não Ó, ela tá boa, né? Não, não tá Não, tá muito bom pra ser verdade Eu vou falar pros inscritos Me arrumar alguém Pra gravar comigo Porque Paula é muito medrosa Mal tô em todas Mesmo com medo, né? Ai, Paula A Paula é muito medrosa, gente Muito Eu sou, Fia Já aconteceu cada uma comigo Eu conheço uma história bem cabulosa Que meu tio é caminhoneiro, né? Ele contava pra nós Que tinha uma mulher que fazia Que vivia pedindo ajuda na beira da estrada Gritava Pelo amor de Deus Me ajuda, me ajuda, me ajuda Nossa Meu filho caiu lá embaixo No penhasco Que o meu carro sofreu acidente Daí os caminhoneiros paravam E ia socorrer a mulher Quando socorria a mulher Chegava lá embaixo no penhasco Tava o filho dela E o corpo dela lá A mulher que pediu ajuda Meu Deus, meu Deus Ai, eu tô toda arrepiada, hein, já É verdade, eu tenho medo Eu tenho pânico Daí essa história nunca saiu da minha cabeça Porque, tipo, a mulher pedia ajuda Chegava lá e era ela que tava morta E o menino E o menino? Morto Não veio com barulho Não veio com barulho Isso é um uniforme que meu pai usava pra trabalhar Credo? E ele ficava assim, encostado no batente da porta Às vezes ele passava da sala pro corredor Passava pela minha janela Credo Aí, quando eu virava de costas pra porta Já teve vezes de eu sentir Passar mal pro meu cabelo Ai, Lara Tá amarrada Em nome de Jesus Passava, fazia carinho Eu sentia a cama afundar Do meu lado Mas será que não é teu avô? Você perdeu teu avô? Não, tem os dois ao vivo É o biso Não é É, tipo, um véio estranho Não era véio de família Será que quis dizer sobre isso, né? Ó A gente tem bolo ali, ó A Paula ainda tá comendo Eu não gosto de costas Bom, você contou a sua Você a sua Eu, na verdade Eu nunca vi nada paranormal Nunca vi, assim De história Mas já escutei muitas Nem sentiu uma energia Não, energia já Energia ruim já Mas dizer pra você Nossa, eu vi aqui Não Eu vou ser sincero pra vocês A mãe do Renanzinho Contou uma história pra mim Uma história não Verídica Que me arrepiou E eu só contei do meu filho Um dia antes de acontecer Algumas coisas muito tristes Com os meninos Ela tava indo embora Aí passou Na frente do carro Na BR Um homem De quase dois metros de altura Sem os pés Ah, para Ela que me contou Quando ela me contou Ali eu arrepiei Que era uma mulher de igreja Uma mulher séria Porque mentira, né? E ele flutuava Atravessando na frente do carro Ele ficava flutuando E andando assim, ó Ui Ah, quando a Adriane me contou A bala piscando E não tem nada aberto aqui Para, menina Meu Deus Não tem nada, nada aberto aqui Nem corrente de ar Tá chovendo Tá chovendo Mas não tem nada aqui De corrente de ar Tá, que vocês ficam assustando Eu vou embora Eu não tô te assustando Se você me dizer que eu conto Eu não vou contar Não, termina Ela contou uma história Do penhasco Pesado A Lara contou Do velho Que fica na porta dela Eu não vi Mas eu tô comentando Uma que a mãe do Renan Me contou Eu já contei isso Com meu filho E atrás do manto dele Ele não tinha mão Assim Mas tinha manga, né? Do roupão E saía flutuando E fazendo assim Aí era o pai dele Que viu e contou E tava me contando E daí tipo Atrás da roupa A roupa dele Saía tipo uma fumaça Ah, pelo amor de Deus Sério, cara Eu falei pra ela Adriane Se isso acontecesse Com mim Na real Eu acho que eu travava E não ia conseguir dirigir Não ia conseguir dirigir Mas graças a bom Deus Eu não posso falar pra você Ah, eu vi isso E vou contar Senão eu vou estar mentindo Não Ai, tô ficando com medo, credo Não era pra ser um piquenique descontraído? Ou era pra ser macabro? Não E tá gostoso Só que ninguém me falou Que ia contar a história Quem falou? Nem dormi sozinha Eu vou Eu pra mim Eu só fico aqui comendo E curtindo a chuvinha Eu tenho muito medo de assombração Eu acredito em essas coisas Lugares mal assombrados Com presença negativa Eu acredito Já senti muito Sente muito Eu já senti também Não Eu tive uma Tipo uma Como se fosse uma visão Menina uma vez Foi muito forte Eu tenho certeza Que foi muito real Muito real Tipo um demônio apareceu pra mim Por Deus do céu Por Deus do céu Não tenho que mentir isso Porque você vai na igreja Não Pra mim é demônico Não tem explicação Por que? Porque conversou comigo Começou a falar Que eu tinha Trancou Menina é uma coisa sobrenatural Não tem como explicar Não tem Trancou sua garganta? Trancou Sério? Não Eu estava deitada Daí eu escutei uma risada Dentro do meu quarto Eu catei meu celular Mas uma risada nítida? Nítida 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 Só que meus pais Estavam acordados E ninguém escutou Eu estava deitada Eu escutei aquela risada Quem você quer Catei meu celular Quando eu mirei no canto Assim Um ser Vista de branco Sem pé também Mas com o rosto de mulher Só que ao invés de boca Eu tinha um buraco E dois olhos dela Ele é buraco Juro por tudo Que é mais sagrado Da minha vida Mas não foi tipo Da tua mente? Não Só se for Porque eu não sei Explicar aquilo Eu sei que ela começou A falar aquilo É você tem medo de mim? Você está com medo de mim? Você é uma medrosa mesmo Você está com medo? Aí eu queria falar Eu não consegui Porque tinha algo Travando a minha garganta Ela falava assim Começava a rir Começava Aquela sensação Ah gente Não tem explicação Paulinha Às vezes é porque você estava dormindo Porque é porque Tem pisadelo Às vezes é aquela vizinha do sonho Do sonho Estou horrível Estou horrível Estou horrível Estou horrível mesmo Como está dormindo sozinha hoje? Muito claro Você no calor humano Com as pessoas Falando e falando E falando De coisa ruim Você acaba que Mentalizando E achando que está vendo coisas Sabe? Eu penso assim Eu de verdade Eu oro muito E eu procuro Se mentalizar coisa boa Eu vou tirando Assim do meu pensamento As coisas ruins Eu vou orando Vou pedindo Sabedoria Discernimento Para que Nada de ruim Aconteça Porque Se você ficar aqui Só escutando Nós vendo Analisando história De coisa ruim Você vai ficar Com o pensamento De coisa ruim Por exemplo Quando meu filho Me levou no caçador Tinha algo Num quartinho Terrível Terrível Sabe o troço Assim Que era várias cores Ao mesmo tempo Mas em formato De cabeça Ui E aí Quando eu analisei Aquilo Eu tenho tanto assim Eu tenho Tanto Deus comigo Que na hora Me deu aquele choque Mas bloqueou Na minha mente Então eu não fiquei Ali eu orei E pedi Para que Deus Libertasse Qualquer coisa ruim Que aparecesse Na minha frente Ou que eu visse Então eu sou Muito de oração mesmo Mas vamos falar De coisa boa Vamos parar Não quero falar Mais disso Um outro dia Quando a gente For acampar A gente vai acampar Num sítio Bicho Montar fogueira Montar fogueira Que eu amo Fazer roda de história Porque olha Eu tenho Cada Nossa Qualquer coisa Que aconteceu comigo Em sítio Tem medo Não Pode ser coisa boa Terror Então vamos fazer o seguinte A gente vai acampar A gente pega A gente pega História de pessoas Ou mesmo os inscritos Deixar algo assim Que ele viu Que ele já presenciou E vamos trazer Essa história No acampamento Vamos Acho que vai ser legal Vai ser bacana É Vamos fazer isso Eu tiro essa ideia agora Então vou pedir aqui Para todo mundo Que for assistir esse vídeo Deixar uma história curta E dar uma resumida Já virou algo sobrenatural Se vocês já passaram Algum medo E onde E eu vou estar contando A tua história No acampamento E vou falar o nome Eu vou falar o nome Da pessoa E vou estar contando A história de vocês No acampamento Eu acho que sábado Do que vem Eu vou contar Seleciona as 10 melhores É Vou selecionar 10 melhores De histórias Que você já viveu Não vale inventar Porque eu não inventei Porque eu não vi Nada assim Mas contei algo Que tipo A mãe do Renan me contou Então falar para o inscrito Deixar uma história Deixar uma história Telebrosa Não Coisa de que aconteceu Se for telebrosa Eles vão querer inventar Aí não dá Pode ser uma história Também bem forte Tipo de cura Uma coisa Sei lá De pessoa procurada Sim É top Eu gosto Uma história assim Emocionante Vale de tudo Sim Daí pessoal Vou estar preparando Ixi Mas vocês acabaram Você está no chip Querida Eu estou Já passei Já me enganou Olha Paula Trouxe também um bis Coloquei bis Tudo em volta Da mesa Paula Você não quer comer Aqui não? A bela Ah uma bela Aromática Top Nossa gente Está muito chique Esse piquenique noturno Né? E E Não é nada não Aí vocês Não é nada não Só está a minha Vidro Chuva É Aí Não é nada Paula Ela está pingando ali Por causa da chuva E gente Eu curto piquenique Eu acho muito da hora Mas noturno Eu nunca tinha feito Né? Então Saindo fora Um pouquinho Do normal Então eu vou estar aguardando Tá bom? A história de vocês Capricha Não deixa no vácuo Conta a tua história Que eu vou estar relatando Num acampamento Aí você vai falar Que legal Ela contou a nossa história Isso é muito bacana Tá bom? Então vou encerrando o vídeo por aqui Ó No madrugadão mesmo Nesse escuridão Mas está a vela aqui Tem a luz da piscina Ali que já está dando Uma clareada pra gente E Mas o intuito é esse De trazer essa paz Na madrugada Que eu acho Tudo de bom Eu não estou com paz Eu estou com a sensação De ter alguém olhando pra gente Ai Paula Tem alguém aqui? Tem a gente Não Não tem alguém As minhas estão gravando mesmo O Elton vai com eles? O Elton está com eles O Elton cuida deles Ai credo Cuidado Paula A hora que você tiver um vídeo Está na avenida Pegando teu pé Para menina dele Não Isso não existe nada Mas é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau